Após mais de 24 horas de seu desaparecimento, a adolescente Amanda Tiene retorna para casa no município de Alto Alegre dos Parecis, interior de Rondônia. Amanda desapareceu na última terça-feira, dia 13. De acordo com as informações, após sair da agência bancária do Cicobi, no município de Alto Alegre dos Parecis, a jovem de 17 anos retornou para casa na tarde de quarta-feira, dia 14. Segundo as informações, a jovem já está na segurança do seu lar, juntamente com os pais. Sobre o motivo dela ter desaparecido, ainda não foi esclarecido. A polícia segue nas investigações. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.